Silêncio Consente que este lamento Feito do meu sofrimento Choro no mundo sozinho Consente que este lamento Feito do meu sofrimento Choro no mundo sozinho Silêncio, cala-te mais Para que bater desse jeito Se não chegas para abafar As penas do meu penar No marasmo do meu peito Se não chegas para abafar As penas do meu penar No marasmo do meu peito Silêncio, cala-te mais O pranto dos olhos meu Que até mesmo quando canto É maior todo o meu pranto Que todo o meu pranto Que todo o pranto do céu Que até mesmo quando canto É maior todo o meu pranto Que todo o meu pranto do céu Que todo o meu pranto do céu Que todo o meu pranto do céu Que todo o meu pranto do céu